Já tá, já tá, já tá na hora, veste a folia, tá todo mundo pronto pra se divertir. Em Joinville, vem Carnaval, foi fantasia, vem com tiro ao pastal. Dia 7, escolha da rainha e rei Momo, show nacional com Dudu Nobre. Dia 14, grande desfile das escolas de samba, Carnaval 2015. Joinville se veste de alegria, Fundação Cultural, Prefeitura de Joinville. Foi fantasia pra festa ficar legal.